Vem de novo o time do Vitória, trabalha o time do Vitória, balanqueada na frontilha do domingo, na cara do Marco, saiu do primeiro março do sapodito, gol! Gol! E do Vitória! E o Diapodi, camisa 2! Leandro Domingues recebeu, saiu na cara do Marcão, o Marcão com os pés fez grande defesa aí, não deu pra fazer o segundo milagre, voltou pra Fodi, com gol aberto a Fodi, só tocou de pé na esquerda, nunca batiram o Marco, pro fundo no gol, ao V verde é merecido, o Vitória sai na frente, a Fodi, a Fodi, a Fodi, Vitória, um, Palmeiras, zero, e agora Marcão! Vai buscar! E a V domina perde o jogo por o Marcão, um para o Vitória, gol de a Fodi, zero, pro Palmeiras aqui no Panestra Itália, no Vincleto, já via Prostigosa, na cara do gol, a bola, a bola, a bola! A bola! gol de a Fodi, zero, gol de a Fodi, zero, e do Palmeiras! É gol e felicidade! Orte Costa, Camila Trista! O Balão pra ele! Ele dominou! Na entrada da área, levou uma bala! Até o pico da pequena área, já dentro da grande área, quando dominou, aí bateu cruzado no pico da pequena área, pelo lado direito, pro canto direito de Viafra, bate no peito de goza! Bate no peito de goza! O coração do torcedor, ao vivermista feliz estampado no rosto, alegria do torcedor do Verdão no palestra, que festa você fez, Urte Costa! Urte Costa! Urte Costa! Você fez a festa no palestra Itália, empata o jogo! Palmeiras 1, vitória 1, e agora Viafra! Vai buscar! Esse canto é quebrou o Verdão, quem sabe, hein? Mais 5, viu, Wilson? Quem sabe uma viada no final? Vamos até 50! Mais 5 minutos! Aí estamos com 46, só são 4, vai descanteio, vem pra bola, pra Maurício, vai subir! Descanteio! É muito rápido! Parabéns! Maurício Camisa quinta Olha o verdão Olha o verdão Olha o verdão A festa que você fez Maurício Eu estou Arrepiado Com a festa do Toro Santo Alviverde, incrível E agora o bicho Agora o bicho vai pegar Na saída da vitória O empurro empurro dos jogadores O bolo formado Subiu, primeiro, segundo Terceiro, quarto andar Maurício Gamos Meteu a cabeça na bola No campo Esquerda de Viáfara Estremece o palestra Itália Que linda festa do Toro Santo Alviverde, que bonito Que linda festa do Toro Santo Alviverde, o Palmeiras Que faz todo mundo ficar emocionado Num jogo emocionante Chamando-se no palestra Itália Maurício Gamos Palmeira Dungu Vitória 1 E agora a Viáfara Vamos ver